Esse vídeo aqui, irmão, é um daqueles que eu aconselho você a escolher um lugar, colocar um fone e receber o teu espírito. Principalmente pra você que tá começando alguma coisa. Você que sonha em chegar em algum lugar. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Com certeza, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração com esse testemunho. Se liga no vídeo. A primeira igrejinha que eu dirigi foi exatamente Vespasiano. Eu passei lá, vindo do aeroporto, né, para o local da convenção, que foi num grande auditório de um grande hotel. Nós passamos por Vespasiano. E eu olhei assim e falei, meu Deus, aqui foi o meu começo. Aleluia. Era um salãozinho um pouco maior do que esse púlpito aqui, viu? Deixa eu me ver. Eu acho que era do tamanho desse púlpito. Se fosse maior, era pouca coisa. Talvez mais largo um pouco. E mais comprido aqui, uns dois metros. Tinha lá uns doze banquinhos. Sem encosto. Meio cambeta. Desde quando acontecia de sentar alguém, ele... Eu lembro uma cortina pendurada no arame. E eu ficava lá trancado todos os dias. Já contei isso aqui. É para estimular você. Foi o tempo que eu mais orei, que eu mais genjuei, que eu mais li bíblia. Aleluia. Eu ficava... Era solteiro, evidente. Tinha o quê? Dezoito anos? Ficava trancado lá, orando e genjuando. Quando era dezoito horas, eu abria a porta. Aí o irmão vinha, o Juquinha... E trazia uma marmitinha para mim de almoço e janta. Aí os vizinhos diziam assim... Tem um moço maluco que fica chorando e gritando aí dentro. E quando dá dezoito horas, ele traz comida para ele e para de gritar. Aí começa a cantar. É louvor, né, irmãos? Essas coisas nos dão, assim, fundamento. Você tem que crescer para baixo, adquirir raízes, bases, fundamentos que vai te sustentar por décadas e décadas de ministério. Aleluia. Então, sempre que eu vou lá, eu volto assim muito emocionado. Você revê o início de tudo. E onde Deus levou essa igreja. Aleluia. E onde Deus tem nos levado pela sua graça e pela sua bondade. Nunca despreze os pequenos começos. Como não lembrar do começo de tudo? Ninguém nasce no topo. O homem de Deus que testemunha isso aqui é meu querido apóstolo Jair de Oliveira. O apóstolo da minha igreja. Que lidera no Brasil e no mundo por volta de 3.000, 3.500 ICBs. Igrejas Casa da Benção. Mas como ele bem disse, começou pequeno. E como é importante esse tempo do começo. E como isso será importante para os teus próximos anos. O teu começo. Eu vou até te mostrar um quadro que eu comprei no início do canal. Olha só a mensagem que está nele. Ele chegou até a desbotar. Eu tive que riscar em cima das letras para não perder essa mensagem. Olha só o que diz. Nunca se esqueça dos dias em que você orava para ter o que você tem hoje. Esse quadrinho está aqui desde o começo. E sempre que eu olhei para esse quadrinho, para a mensagem dele, eu pensava. Eu não vou me esquecer do tempo que eu orava, da forma que eu orava, para ter o que eu tenho hoje. De pronto você pode até imaginar que eu estava orando pelos seguidores, pelas redes sociais, por canal de Youtube, por página no Facebook. Não, 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 não é isso. O que eu busquei no meu início não foram estratégias, não foram formas. Mas sim a presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Jesus. Eu não posso me esquecer de como eu orava, para que a presença de Jesus se manifestasse aqui nesse quartinho. Eu não posso me esquecer da essência. Porque sem a essência, eu sou apenas um vaso de barro vazio. Porque sem a essência, eu sou apenas uma mula que não tem o que carregar. Tem muita gente hoje que tenta se mostrar como um vaso cheio, cheio da essência, cheio da presença de Deus, mas não é. Tem muita mulinha hoje querendo o aplauso, querendo a glória, querendo o reconhecimento, querendo as bênçãos, sem estar carregando Jesus. Entenda isso, meu irmão. Nós só conseguimos alguma coisa quando Jesus é o centro, quando Ele é a essência. Porque você pode ter tudo, o conhecimento, a magistratura, a capacidade, a teologia, mas se não tiver a essência, se não tiver a presença, não é nada. Uma segunda coisa que o apóstolo Jair fala nesse vídeo é sobre as raízes. Primeiro, você tem que crescer para baixo. E eu pergunto para você, aonde estão as tuas raízes? Colossenses 2, verso 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. De quais fontes você tem se alimentado? Onde você tem aprofundado as tuas raízes? Se aquilo que você tem consumido não está te levando para perto da presença, para perto de Jesus, se isso não está enchendo você da essência de Jesus, então pare agora e vá para o lugar certo. No livro de João, capítulo 15, verso 5, diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar na videira verdadeira. Lembre-se disso, um copo de barro ou uma taça de cristal, só é alguma coisa, se estiver nas mãos do rei. Pensa nisso e alinha os teus caminhos com a vontade de Deus. Pensa nisso e corra para a presença de Deus. Deseje a presença de Deus na tua vida. Antes de você ser visto por todos, Deus quer ver você na tua intimidade. Que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.